Tá piscando, tá gravando, é nóis, Casenove RS, Ninja Justo, G614, Motovlog RS, Borracha Asfalto, é nóis, partiu, Rota do Sol, seu bando de louco. Tá piscando, tá gravando, é nóis. Simbora, gurizada. Rota. 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 Não podemos esquecer disso aqui, rapaz E esse aqui é o bucho Tchau! Tchau! Cuidado que as vezes os homens ficam naquela reta ali, já estou ligado. Está esperto né, vai saber, se possível o lugar dos caras não dá para rachar. Trazendo mais um board. Tchau! 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 Dá para andar um pouco agora para o cara lá na frente. Tchau! 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 próximo vídeo aquele abraço foi